Roupa Ver que segunda é feriado Saber que Star Trek está de volta ao Sci-Fi Star Trek The Next Generation Hoje, às 7h20 da noite Só no Sci-Fi Estamos programando um especial de filmes clássicos Vamos lá, estamos prontos? Temos garotas dançando estilo anos 80, não é? Perfeito E quatro amigos que andam abraçados em câmera lenta Se já tivermos uma loura com um celular super moderno, está perfeito Excelente Vamos entrar no túnel do tempo e ver os filmes que escolhemos para você Eles são clássicos porque estão na sua vida para sempre Sci-Fi Classics Todos os sábados, às 22h30 Só no Sci-Fi Imagine mais Você está no Sci-Fi Na CES Eu estou com medo Eu não vou te abandonar Dois irmãos óculos Separados Uma chave capaz de abrir grandes segredos E em busca do reencontro Eles encontrarão muito mais O Aventureiro A Maldição da Caixa de Midas Neste domingo, às 8h30 da noite Só no Sci-Fi Perdeu a irmã em um incidente Que a deixou sozinha e confusa Mas ao buscar respostas O que ela encontrará Será mais perturbador ainda Tempo esquecido Hoje, às 10h35 da noite Só no Sci-Fi Quando o mundo acabar Eles estão vindo Quando o Apocalipse Especial A Era do Apocalipse De terça a 13h A domingo 18 de março A partir das 9h da noite Só no Sci-Fi Imagine mais Você sabe que a tarde Pode ser o melhor momento do seu dia Descubra curtindo as suas séries favoritas No Sci-Fi De segunda a sexta A partir da 1h30 Só no Sci-Fi Imagine mais Face Off Toda segunda, às 9h da noite Só no Sci-Fi Imagine mais Vem a San Diego com o Sci-Fi Para participar da maior festa do mundo Da televisão Do cinema e dos quadrinhos Você está no Sci-Fi Na San Diego Comic Con Um dos painéis que... You're watching Sci-Fi Imagine greater Do cinema e um dos quadrinhos A viagem que é um crime na hora Oh no Do cinema e um dos quadrinhos A viagem que é uma época